Há uns seis meses atrás, antes de começar a pandemia, muitas pessoas cuidavam do visual e também da saúde. E muitos não saíam de frente ao espelho. Porém, isso mudou. Por algum tempo as academias ficaram fechadas. Resultado disso, muitas pessoas se descuidaram e isso foi mostrado no peso. Roupas encolheram ou dobraram de tamanho. E para resolver esse problema é bem fácil. A gente precisa regular principalmente a dieta com o treino, conciliado com o treino. Esse balanço energético positivo, que a gente estava acumulando energia. A pessoa parada em casa, parou com as atividades diárias, parou com a atividade física, normalmente é normal ganhar peso. Na verdade, elas precisam seguir três passos. O plano alimentar adequado, individualizado para a pessoa. A atividade física também individualizada para cada pessoa. E também a mudança de comportamento. De acordo com esses profissionais, fazer os exercícios por conta ou até mesmo ter uma dieta encontrada no Google pode gerar efeitos bem rápidos. Nosso corpo trabalha em cima da quebra de homeostase. É como o seu corpo está acostumado a uma rotina. Quando você corta, por exemplo, todo o carboidrato ou diminui sua gestão, você perde peso rápido. Mas essa manutenção depende muito do equilíbrio calórico. Nesse período de pandemia, muitas pessoas estão procurando por esses tipos de receitas, caseiras e milagrosas e sem o acompanhamento de um profissional da saúde. O problema é que essas receitas podem trazer riscos à saúde. Pode trazer tantos malefícios fisiológicos em questão da saúde, hipertensão e hipometabolismo. Principalmente as lesões. A pessoa, às vezes, tem alguma patologia, alguma lesão que ela nem sabe. O treino que geralmente o pessoal pega na internet é um treino genérico. Ele não respeita a dificuldade de cada um. Por exemplo, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas com histórico de doenças, histórico de lesões articulares, entre outras coisas. Segundo esses profissionais, além do risco à saúde, tudo o que vem rápido pode ir embora bem rápido também. O resultado disso é o famoso efeito sanfona. As dietas restritas vão trazer o corpo a um estado de alerta. O corpo vai entender assim, opa, eu preciso estocar energia para a moda de sobrevivência, porque não está vindo a comida para fornecer energia. Então ele estoca a gordura. É justamente isso que acontece. A pessoa faz a dieta, perde o peso, porque tem restrição de caloria, ela acaba perdendo peso. Só que depois, na hora que ela começa a voltar ao normal, comer ao normal, ela pode ganhar até o dobro de peso que ela tinha perdido. Quanto mais a pessoa faz esse efeito sanfona, de emagrecer e engordar, emagrecer e engordar, o metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Então é mais difícil chegar no peso ideal da pessoa depois. Para quem quer perder peso e manter a saúde em dia, essa nutricionista tem uma dica simples e que muitos esquecem. Nada feito por conta e esperando o milagre em pouco tempo é benefício. Na verdade, tem que sempre buscar um profissional para orientar da melhor forma. Então, vamos lá.